A gente está falando de pessoas que deveriam conhecer a lei, que não respeitam a lei. E ontem eu li uma entrevista do Dallagnol e eu falei, caramba, esses caras não têm limite. A gente está falando de um procurador, quando a gente fala do Moro, a gente está falando de um ex-juiz. E são pessoas que desrespeitam completamente o judiciário. E veja que se você desrespeita as instituições, mas você disputa ser aquele que manda nas instituições, você é um tirano. Porque o que você está querendo dizer é o seguinte, olha, eu só acredito na instituição se a instituição for eu. Quem que falou isso? Foi Luiz 14, Luiz 15, perdão. O Estado sou eu. O Bolsonaro falou isso também. Não, eu sei, o Bolsonaro também, ele falou, a Constituição sou eu. Não foi isso que ele falou? A Constituição sou eu. Puxa os dados aí. E se eu tiver errado o 14, o 15, vocês me corrijam. Vou dar a minha cabeça aqui, que é o Luiz 15 que falou, o Estado sou eu. E o Bolsonaro falou, a Constituição sou eu, se não me engano. Foi o Luiz 14. Foi o Luiz 14, é o 14. O Google me estudou aqui. Foi o Rei Sol? Isso, ele mesmo. Então foi o 14 que falou, o Estado sou eu. E é isso, cara. Se você não acredita nas instituições, mas você quer um lugar nas instituições, é porque você acha que a instituição só vale se a instituição for você. E esses caras acreditam que a instituição só funciona se eles forem os caras que tocam a instituição. Ou seja, são tiranos. Olha o que ele falou. Olha o que o Dallagnol falou. Bota aqui na tela, por favor. Relator no TSE entregou minha cabeça por vaga no STF. Como é que o cara fala isso? Sabe o que quer dizer TSE? O S é muito importante. Porque é um tribunal superior. Existe uma hierarquia que tem que ser respeitada, obedecida. Veja que quando a gente fala do ápio aqui, e tem lá dizendo que o ápio desrespeitou seis, sei lá, acho que pelo menos seis do código que eles têm. No código, as coisas são todas assim. a manter uma conduta respeitosa, moral. São todas, quase todos ali, os seis pontos são coisas meio abstratas assim. Que você tem que ser um cara íntegro, tem que manter integridade dentro e fora do tribunal, tem que ser um cara respeitoso, não pode se envolver e não sei o que. Esse cara está fazendo a mesma coisa. Se aquilo que o ápio fez é um absurdo, e se fez é um absurdo mesmo, passar um trote para o outro cara, isso que o Deltan fez tem que ser punido. Como é que o cara fala? Ele que é um cara que é do sistema, ele faz parte do judiciário no Brasil, e fala do ministro, porque ele está fazendo uma acusação gravíssima, meu irmão. Ele está chamando, aqui ó, vamos refrasear isso. O Dallagnol está chamando o presidente do TSE de quê? O relator do TSE de quê? Corrupto. O Dallagnol está chamando o relator do TSE de corrupto, porque quem entrega uma cabeça para ganhar uma vaga é corrupto. Assim como o Moro disse que o Gilmar Mendes vendia a sentença. E aí é isso que eu ia trazer agora. Agora vamos lembrar o que o Moro falou também há um tempo atrás. Vamos botar o Moro, o que ele falou, vamos lá. Põe aí o vídeo do Moro. Vai comprar uma vez corpus do Gilmar Mendes. Mesmo o Gilmar Mendes... E, meu irmão, posso te falar, eu tenho uma implicância gigante com o Gilmar Mendes. Eu nunca gostei do Gilmar Mendes. Eu acho que o Gilmar Mendes é um cara de mercado. Já fizeram uma vez um levantamento, um site progressista fez um levantamento, de como votam em relação a trabalhador e a patrão. Como votam os ministros do Supremo Tribunal Federal. Sabe qual... Acho que é o único que vota 100% com o patrão. É o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes é um cara. É isso aí. É o juiz que defende com unhas e dentes a burguesia. O patrão. O dono de... Ele é o Gilmar Mendes. Eu não gosto de Gilmar Mendes. Mas, meu irmão, ele é o ministro. Do ST... Olha o S aí de novo. Meu irmão, é o Supremo. É o superior. É a mais alta instância. É a mais alta instância. Aí o Moro desrespeita o cara. O Dalaio está fazendo a mesma coisa. É a mesma trupe. É a mesma trupe. É a mesma galerinha que age do mesmo modo. Não é à toa que eles atuavam em coluio. Não sou eu que estou dizendo. São todos os áudios que foram vazados pela Vasa Jato. E a decisão que condenou ele como um juiz parcial. A gente tem aqui um print de uma fala dele, de uma aspas. Não sei se a gente vai conseguir colocar no telão. Eu leio aqui. Vamos lá. O ministro condutor do voto trouxe um voto que o objetivo é entregar a minha cabeça em troca da perspectiva de fortalecer a sua candidatura ao Supremo. Ele está dizendo com todas as letras. O ministro do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, é corrupto. É o que o Doutor Dalaio está falando. E isso vai ficar, meu irmão, impune? Ministro, no caso, o Benedito Gonçalves. Benedito Gonçalves. Isso vai ficar impune? Porque o Ápio, não ainda não conseguiram comprovar, pode ser que tenha sido, e se foi, é mesmo um absurdo. Mas sem ter comprovado, sem ter comprovado que ele ligou, o cara já está expulso, já entrou a juíza aqui, que tem uma sanha persecutória gigante em relação ao Lula, que joga ali fazendo time com o Dallagnol, com o Moro e com a turminha da Lava Jato, que foi ali exposta ao ridículo com o Copicola, que ela fez numa das decisões mais importantes que esse país já teve, ela, para ela voltar, basta a suspeita, a suspeita de que o Ápio ligou. Agora, o Dallagnol pode chamar publicamente, ele pode chamar publicamente um ministro do Tribunal Superior Eleitoral de corrupto, porque foi o que ele fez, isso é chamar ele de corrupto, e, meu irmão, não aconteceu nada. O Moro pode falar que o Gilmar Mendes vem de sentença e não aconteceu nada. O Moro pode falar que o Gilmar Mendes vem de sentença e não aconteceu nada.